Pode comprar piruas no dia seguinte É mais escuro, nada não tem jeito Solta mais uma grossa, balança da vaca Aqui no Mandelão só tem mina que tá da hora Aqui no Mandelão só tem as que sim tá da hora Aqui no Mandelão só tem mina que tá da hora Aqui no Mandelão só tem as que sim tá da hora Tá apaixonada né, sabe que nós não é bobo Sentou uma vez pro iguinho, já veio sentadinho Olhe o tamanho dessa raba, eu vou pro paraíso Isso, isso, hoje o iguinho tá um perigo Isso, isso, essa novinha tá um perigo Isso, isso, hoje o iguinho tá um perigo Pode comprar piruas no dia seguinte É mais escuro, nada não tem jeito, não DJ Iguinho, Iguinho SP Aqui no Mandelão só tem mina que tá da hora Aqui no Mandelão só tem as que sim tá da hora Aqui no Mandelão só tem as que sim tá da hora Tá apaixonada né, sabe que nós não é bobo Sentou uma vez pro iguinho, já veio sentadinho Olhe o tamanho dessa raba, eu vou pro paraíso Isso, isso, hoje o iguinho tá um perigo Isso, isso, essa novinha tá um perigo Isso, isso, hoje o iguinho tá um perigo Então, hoje o iguinho tá um perigo